Fale sobre o planeta Quirom e os espíritos que serão exilados da Terra. Muito bem, Quirom é um asteroide que foi descoberto no ano de 1977. Ele fica localizado na nossa galáxia próxima, entre Saturno e Urano. Neste mesmo ano de 1977, também foi descoberto que Urano tinha o anel, que nem Saturno. Você vê esse anel que roda Saturno? Também tem Urano. Você está vendo aí na foto em cima? Está escrito aí Quirom. É esse asteroide aí, esse lugar aí, que os espíritas, a espiritualidade diz que isso na verdade é um planeta que vai receber vários espíritos da Terra que serão exilados da Terra e irão continuar a parte da sua evolução no planeta Quirom. Mas por que isso vai acontecer? Porque são espíritos que não conseguem acompanhar a evolução da Terra. A Terra está passando espiritualmente por um processo de transição em que alguns espíritos que não estão conseguindo acompanhar positivamente com a Terra, para tal equilíbrio na Terra, irão para esse planeta que está bem atrasado, é como se tivesse na Idade da Pedra, para continuar a sua evolução lá com os espíritos que são de lá de Quirom também. Esses espíritos que vão sair da Terra e vão para lá, que são vários, vão ser muitos, esses espíritos da Terra não estão sendo tão úteis. Muitos estão presos no umbral, quando o Reencarra não fazem muita maldade. Em Quirom, eles já vão estar muito evoluídos em relação à população de lá, aos espíritos de lá. E eles vão ajudar, com certeza, a Quirom crescer. Isso já aconteceu no passado, como quando muitos de nós saímos do planeta Capela, que fica localizado no cocheiro, lá, Cabrita, e muitos de nós vêm de Capela para a Terra, tanto que teve as pirâmides do Egito, tudo aquilo ali, aquelas coisas que a gente não acreditava. Como é que os caras naquela época faziam isso? Várias coisas do passado, várias tribos que já não existem mais, eram de espíritos que vieram de Capela para cá. Alguns, a maioria voltou para Capela, alguns gostou daqui e quis ajudar a nossa evolução, depois que evoluiu, e continua aqui. O exemplo de um é o José de Arimateia. Ele veio exilado de Capela, ficou na Terra, teve algumas reencarnações, a última foi com o José de Arimateia, e depois que ele se deu conta da sua evolução, de seu conta que ele poderia voltar, ele quis ficar na Terra para ajudar os terráqueos, a gente, que são os terráqueos, mas muitos de nós vão fazer que nem ele. Isso que eu estou falando do José de Arimateia tem no livro Exilados por Amor, um dos melhores livros espíritas que eu já li. Então, muitos de nós vão ajudar no planeta Quirom, porque aqui a gente não consegue evoluir. Então, essa é a teoria do planeta Quirom, que na verdade, pela ciência, é um asteroide, que fica localizado entre Saturno e Urano, na nossa galáxia, na mesma galáxia, o nosso sistema solar, e quem vai ser o governador de Quirom, que não é o mesmo da Terra, é Jesus, que ele é o governador geral aqui da nossa galáxia, é governador da Terra. Ele, é o que dizem, também será o governador de Quirom e receberá essas almas. Muitas já estão indo e já estão reencarnando lá. Outras, com o tempo, os próximos 100 anos, vão nascendo e reencarnando já lá em Quirom, muitos daqui da Terra, junto com os espíritos que já são só lá de Quirom, que já nasceram em Quirom. Beleza? Essa é a notícia aí do espiritismo sobre esse planeta Quirom. Na verdade, como eu falei, é um planeta, um asteroide, mas está aí para você tirar sua dúvida. Beleza? Cara, se você gostou desse vídeo, curte aí e me segue para a gente fazer mais vídeos sobre isso, espiritualidade e filosofia. Obrigado.